Essas três crenças bloqueadoras que queremos te ensinar neste episódio, são a razão pela qual o universo não te ouve, ou porque sua ordem, e seus desejos, simplesmente não vêm até você. Vamos te mostrar a forma correta de falar com o universo. Bem-vindo ao canal, que bom que você está aqui hoje. Vamos explorar um tópico interessante novamente, e encontrar uma resposta para a pergunta. O que realmente é o universo? E o que posso fazer mais profundamente para me conectar com ele? No que eu preciso prestar atenção, a fim de manifestar com sucesso? Pois sabemos que não é suficiente, apenas formular nossos desejos, e de alguma forma, enviá-los para cima, e o universo nos ouvirá, e nos enviará uma mesa cheia de presentes. Na verdade, existem algumas coisas muito importantes a serem lembradas, se quisermos nos conectar com o poder onisciente. E isso tudo, é sobre crenças. Hoje, o objetivo é dar a você, as ferramentas para realmente atrair para a sua vida, qualquer que seja seu objetivo. Vamos mostrar como desbloquear os pensamentos bloqueadores, e apagá-los para sempre. E quais os atalhos existem no caminho, para manifestações bem-sucedidas. E quais técnicas você pode aplicar imediatamente. Mergulhar profundamente nos ensinamentos espirituais, que você anseia saber, e aplicar o quanto antes. E ao longo do caminho, todos chegamos ao ponto, onde existem três crenças bem específicas, que se interpõem em nosso caminho. E depois de aprender como resolver este problema, de repente percebemos o quão simples e fácil, se torna para manifestar nossos desejos. Vamos direto ao primeiro ponto. A primeira crença é. Que isso acontecerá no futuro. Vamos dar um exemplo. Você se senta, e manifesta uma certa coisa, ou evento. Pratica visualização, e então define uma certa data. Você diz. Até 4 de fevereiro, de um determinado ano, tal coisa entrará na minha vida. Então, essa quantia de dinheiro, ou essa pessoa, o amor da minha vida, ou o que quer que seja, estará comigo. O que acontece como resultado disso, é que você se separa do momento presente, e vai para o futuro. Você diz, em algum momento no futuro, tal coisa vai acontecer. O problema com isso, é que o universo não entende desta forma. A propósito, não entender as palavras, não deve ser interpretado literalmente. É uma metáfora para o fato de que o universo não consegue fazer uma conexão com o que você está dizendo. Então o universo não entende o que a expressão, no futuro, significa. Ele não pode fazer nada com este termo, porque para o universo, não existe futuro como nós o entendemos. Para o universo, existe apenas o agora, apenas este único momento presente. Este momento de agora, enquanto você está ouvindo este episódio, é tudo o que existe. Há apenas um estado no qual podemos manifestar, e esse é o momento presente. O que significa que se você deseja criar algo, ou atrair algo para a sua vida, você deve se libertar do pensamento sobre o futuro. Viva agora, como se o seu amado já estivesse aqui, como se você já estivesse morando na casa dos seus sonhos, ou como se você estivesse dirigindo aquele carro com o qual você sonha há tanto tempo. Enfim, como se você estivesse vivendo a vida dos seus sonhos, agora. Quaisquer que sejam seus objetivos, quaisquer que sejam seus desejos mais profundos, viva como se já fosse real. Viva, sinta, e pense, neste momento. Como você se sente? Agora que você está mergulhando tão profundamente nesses doces pensamentos, sentimentos aconchegantes e agradáveis, de felicidade, fluem através de você? Ou quem sabe aparece aquele sorriso em seu rosto só de pensar? Não é uma sensação ótima? Não importa onde você esteja, quão ruim ou bem você pode estar neste momento. Esse é exatamente, o maior poder, e é isso que o universo entende. Você sabe o que quero dizer com isso. Ele não entende, que um dia, eu gostaria de ter isso, ou aquilo. Ele não escuta as suas palavras. Ele escuta o que você é, e não o que você deseja. O onisciente, escuta o que você é, mas só se você se tornar a pessoa que sente tudo isso, agora, não no futuro. Aqui, e agora, como se já tivesse acontecido. Vou repetir. O onisciente escuta o que você é, mas só se você se tornar a pessoa que sente tudo isso, agora. Aqui, e agora, como se já tivesse acontecido. A pessoa que está tão feliz, como se seus desejos tivessem se realizado. A pessoa que já está tão grata, como se tudo o que lhe anseia já tivesse acontecido. Então, dessa forma, o pedido é entregue. Essa é a primeira das três crenças. Número 2. Isso tem que vir para mim de uma forma muito específica. Certo, agora você já abandonou a primeira crença limitante, e já a substituiu pelo sistema de crença afirmativa descrito anteriormente, agora você senta, e diz para si mesmo. Ok, eu já sinto que este algo está na minha vida, eu já sinto que aquela pessoa dos meus sonhos, já está aqui. E sinto que estou em alegre antecipação da casa dos meus sonhos, e de todas estas coisas, e eventos que desejo. Depois de um tempo, você fica empolgado, e você consegue imaginar suas ideias de forma muito vívida em sua mente, e então vem o pensamento, no qual você diz para si mesmo. Bem, é desse jeito que vai ser entregue para mim, ou, o meu pedido vai chegar dessa forma específica que eu estou pensando, e assim por diante. Você imagina exatamente como, o que você quer vai chegar até você. Mas o que acontece, é que ao tentar construir os caminhos com sua mente, você acaba fechando os caminhos infinitos do universo, para si mesmo. O universo sempre opera de maneira diferente do que você espera. Quase toda manifestação, se você voltar em sua mente para o seu passado, toda manifestação que você experimentou em sua vida. E lembre-se que todos nós já manifestamos, porque todos nós o fazemos, consciente ou inconscientemente. Tudo isso saiu de forma diferente do que você esperava. Não é verdade? Falando da minha experiência pessoal, sim. Todas as coisas que eu queria manifestar, e segui esse processo, acabaram chegando até mim, por um caminho que eu não estava nem pensando mais. Em momentos em que eu já estava no fluxo, ou seja, eu já estava naquele sentimento como descrevi no primeiro ponto, e de repente estava lá. Aparecia de uma forma que eu pensava. Nossa, eu não esperava isso de jeito nenhum. Tenho certeza que você conhece situações como essa. Para as duas crenças mencionadas, simplesmente use as seguintes frases. Está acontecendo agora. E estou pronto para receber, seja qual for o caminho. Na verdade, esta é uma crença que muitos de nós internalizamos inconscientemente. Esta crença de querer controlar a forma como vai acontecer, é super limitante. Ela diz, que eu e o universo somos separados, e não temos nada a ver um com o outro. Mas a verdade, é que o universo e você, são um, vocês são o mesmo. Vocês são do mesmo Criador. Claro, falando em termos de como entrar em contato com o universo da maneira correta, e como eu desejo algo do universo, e assim por diante. Mas se olharmos mais de perto, como se fosse através de uma lupa, temos que perceber que o universo, como uma inteligência superior, não está lá, apenas para dar presentes a você, ou a mim. Este poder superior, também não está lá para nos enviar coisas mais, ou incidentes ruins, ou mesmo malignos. Este poder é simplesmente algo que existe, e é algo que responde a nós. Então, o que é o universo? Aqui, uma breve visão geral do que pode ser entendido. Veja, isso não se destina a ser uma definição completa do que é o universo, mas é para ajudá-lo a ter uma ideia aproximada sobre ele. O universo, está contido em tudo o que já existiu, existe, e sempre existirá, desde a eternidade. Chame-o de Deus, onisciência, inteligência suprema, o criador de tudo. Ou chame-o de universo, como ele é mais comumente chamado. Chame-o do que quiser. Todos os termos representam um, e o mesmo. Todas as suas células são vida, suas células são universo. Imagine que você foi concebido em algum momento por nove meses, e você se desenvolveu para a vida. Você não fez nada para isso, aconteceu sem a sua intervenção. Suas células se dividiram, se desenvolveram, e você cresceu, e hoje você tem um certo tamanho, uma certa aparência. Você não fez nada para esse seu surgimento. Em princípio, este é o universo, esta é a vida, esta é a fonte, isto é tudo em tudo. Em todos os lugares que você vê, ou não consegue ver, sente, ou não pode sentir, etc. Esse é o universo, em todos os lugares. Isso significa que ele não está separado de você. Não pode estar separado de você, é impossível. Então, não há nenhum cara sentado lá em cima com uma barba branca, esperando por suas instruções, e nem nada parecido com um gênio da lâmpada, atendendo pedidos. Não é assim que funciona. Tudo bem, eu exagerei um pouco sobre o homem de barba branca. Mas é contraditório, porque embora muitos de nós não acreditemos no cara lá de cima, quando manifestamos, pensamos exatamente nessa situação. Esteja sempre presente para si mesmo, você é este universo. Ele está sempre presente em todos os lugares, e quando você muda sua energia, o universo responde a você. Isso é tudo o que acontece. Quando você muda, quando você muda sua energia, então o exterior, que são as outras formas do universo, apenas reage a você. É simples. Então, deixe de ver o universo como algo separado de você, e comece a reduzir, ou apagar completamente o seu poder, que está atrapalhando você. A propósito, o que muitas pessoas fazem, é que elas dão a este universo, esse grande poder esmagador. Elas dizem, que há algo que é tão infinitamente poderoso, e elas se diminuem diante do universo, pensam que são insignificantes. Mas mesmo considerando isso, você é, esse poder. É você, que tem esse grande poder, você é o criador da sua realidade, e de tudo o que está em seu ambiente. Veja, tudo o que está em sua vida, e em sua realidade, você criou. Tudo, sem exceção. Mas muitos retrucam, que isso não é verdade. Vivem dizendo coisas como Isso e aquilo aconteceu comigo. Outras pessoas fizeram isso comigo. Isso é difícil de entender, e provavelmente ainda mais difícil de aceitar, que você atraiu isso para a sua vida. Difícil de acreditar, não é? Você criou tudo, e isso significa que você tem em suas mãos, o poder de criar tudo de novo, desapegando-se da crença de estar separado do universo. Finalmente, um breve resumo das três crenças positivas. Número 1 Está acontecendo agora, e não no futuro. Número 2 Estou pronto para receber, e deixo para o universo a maneira como chegará até mim. Número 3 Eu sou o universo, e tenho o poder de criar qualquer coisa que eu quiser. Reivindique o poder que sempre esteve em você, e torne-se o ser poderoso novamente, como seu criador planejou para você. Use o poder criativo, para moldar sua vida, de acordo com seus desejos e necessidades. Você é o universo. Se você se inspirou, e gostou do vídeo de hoje, sinta-se à vontade para curtir e compartilhar. Se não for inscrito, inscreva-se no canal para nunca perder um episódio. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.